Eu, inicialmente, gostaria de cumprimentar o doutor Lipurgo, o professor Estevam, o professor Anjos Kaffi, a professora Alisson, e agradecer muitíssimo o convite do doutor Walter Lobato para esse congresso que já está na sua vigésima edição, que virou absoluta referência para aqueles que se dedicam à matéria tributária, em homenagem a nossa querida professora Isabel Alderzi, em homenagem de quem esse congresso é feito, os ensinamentos da professora Isabel fundamentam todas as peças de direito tributário que existem em países, as peças boas. Enfim, é uma imensa satisfação, imensa alegria poder participar aqui dessa homenagem. Eu também gostaria de fazer uma homenagem ao professor Alberto Xavier, que faleceu esse ano de 2016, é um ano que está nos retirando pessoas ilustres do ramo do direito que se dedicaram ao direito tributário. No início do ano foi o nosso professor Alcídio Jorge Costa e agora o professor Alberto Xavier. É um extremo pesar que nós vimos o professor Alberto partir na semana passada. Enfim, indo ao ponto, como eu disse os senhores, o tema sobre o qual eu falarei aqui será o recado do sistema tributário brasileiro para os investidores estrangeiros. Isso me faz lembrar, eu faço parte, eu sou presidente da Câmara Britânica no Rio de Janeiro, e sou da Confederação das Câmaras do Comércio Exterior e lido, portanto, muito em situações em que eu me deparo com esse tipo de pergunta e eu entendo bem qual é o tipo de ansiedade, qual é o tipo de questionamento que os investidores estrangeiros fazem quando querem saber se investem ou não o lugar. Daí surgem aquelas publicações que as câmaras de comércio comumente fazem, doing business in Brazil, então há uma lista de perguntas que são feitas das mais diversas naturezas. Por exemplo, qual é a celeridade que nós temos quando nós vamos constituir uma empresa? qual é a facilidade e existência de burocracia quando eu retorno os resultados que essa empresa tem no país para o exterior? Quais são as regras trabalhistas? Quais são as regras regulatórias? As desonerações que existem? Quais são as onerações que existem sobre as receitas que são decorrentes desse investimento? E quando se olha com mais vagar a questão tributária, os... os três tipos de questão que... as três questões, melhor dizendo, que mais trazem perplexidade ao investidor estrangeiro é, em primeiro lugar, a complexidade do sistema, a insegurança jurídica que decorre dele e a ineficiência dos métodos existentes para a solução de conflitos. Por isso que eu digo que os recados, de alguma forma, já foram dados pelos professores que me antecederam. Porque a complexidade do sistema, nós temos questões que são relativas, em primeiro lugar, ao que a Constituição Federal de 1988 fez. Esse congresso nacional, ele... esse congresso nacional, esse congresso do WBT é um congresso que é também em homenagem com os 50 anos do quadro de vitória nacional, que celebra em 19... em 2016, em 1966, nós tivemos o quadro de vitória nacional, que foi que... o fundador do meu escritório foi um dos membros da comissão do qual se originou o quadro de vitória nacional. Então, foi o doutor Gilberto de Lua Cantos, juntamente com o Rubens Gomes de Sousa e outros membros da comissão. Ele surgiu, como bem lembrou o professor Roland, Estevam, ele surgiu no momento em que era possível se criar uma reforma constitucional efetiva, porque nós tínhamos uma ditadura que determinava como as regras seriam. Então, criou-se uma efetiva reforma tributária. A única reforma tributária que nós tivemos até o presente momento foi a reforma da emenda constitucional de 1865 e, logo em seguida, a condição do quadro tributário nacional. Depois veio a Constituição Federal de 88. E o que nós temos, na verdade, é uma complexidade que decorre dessa Constituição Federal em função da atribuição de competência tributária a três esferas da Federação. São tributos que acabam, que coexistem e que incidem, muitas vezes, sobre as mesmas bases, com regras que são aplicadas por essas unidades da Federação, sejam os Estados, sejam os 27 unidades da Federação, sejam os milhares de municípios. São regras que, muitas vezes, não são aplicáveis de forma única, ou seja, seguindo um parâmetro de normas gerais efetivo, por ausência, muitas vezes, de leis complementares que disponham sobre essas normas complementares, e uma multiplicidade de tributos enorme, gigantesca. Isso gera uma complexidade em si, o que diz respeito ao próprio sistema. Nós temos uma quantidade de normas expedidas, no que diz respeito à matéria tributária. Nós temos aqui um dado levantado pelo Instituto IPPT. Entre 1988 e 2014, foram editadas 320 mil normas tributárias. Isso, se nós tentarmos fazer um paralelo, que nos demonstra o que essas normas representam, se nós imprimíssemos essas normas em papel de formato A4, em letra A12, seriam 5 quilômetros, 6 quilômetros de normas, se nós colocássemos essas normas alinhadas. Noticiou-se que existe um advogado mineiro que reúne essa legislação brasileira em um livro. Esse livro já tem 41 mil páginas e tem 7,5 toneladas. Ou seja, isso já é suficiente para demonstrar o que aquela pessoa que lida com o direito tributário tem que enfrentar. Se quiser saber de todas as normas que existem sobre a matéria tributária, é esse tipo de material com quem ele vai ter que lidar. A questão da diversidade de tributos e da complexidade do sistema gera, obviamente, uma carga tributária extremamente excessiva, a que já se referiu o professor Estevam. E nós, eu fiz uma comparação da carga tributária com o IDH. Porque nós temos, por exemplo, na Dinamarca, nós temos, o meu dado aqui, para ver sejam um pouco distantes do seu, 50,9 de carga tributária. A nossa carga tributária está algo em volta de 34%. Na Dinamarca, nós temos 51% arredondado de carga tributária. Só que o IDH é 0,92. O do Brasil é 7,75. Ah, mas tudo bem. O país pertence ao terceiro mundo, a Dinamarca é o primeiro mundo, se está comparando alhos com bugalhos. Mas se nós formos para os nossos, para os países que pertencem à nossa região e que têm a mesma estatura econômica, nós vamos ver que continua, a relação continua inversa. Quando o Brasil tem um 34,75 de IDH, o México tem um 19,7 de carga tributária e 0,75 de IDH. É o mesmo IDH, portanto. Uma carga tributária que é 13 pontos menor. No Chile, nós temos 19,8 de carga tributária e 0,83 de IDH. Ou seja, é um retorno do dinheiro que é pago em tributos muito maior. Ou seja, a relação que existe entre carga tributária e retorno no que diz respeito a serviços públicos é causa absoluta perplexidade. Nós temos ainda, no que diz respeito às complexidades, a questão das obrigações acessórias. Um estudo que foi feito pela Pricewaterhouse e pelo Banco Mundial em 2015 revelou que o número de horas gastas com o cumprimento de obrigações acessórias em diversos países partiu do menor na Suíça com 63 horas a mais passando por Índia com 243 horas a mais México por 334 Argentina Argentina os nossos amigos argentinos 405 horas Nigéria 956 horas e o Brasil 2.600 horas com cumprimento de obrigações acessórias. Existem departamentos e empresas multinacionais que se dedicam exclusivamente ao cumprimento dessas normas com 60 pessoas empregadas nesse tipo de atividade. ou seja é uma atividade absolutamente como o próprio nome diz acessória improdutiva cujo objetivo é de permitir aos autoridades fiscais que tenham acesso a informações que verifiquem se o cumprimento da obrigação principal está sendo feito ou não. nós temos portanto uma uma questão de de volume de obrigação de compliance que realmente traz um problema muito grande no que diz respeito à complexidade. Agora vamos partir para a segunda questão que é a questão relativa à insegurança jurídica que é um bem que é muito objeto de questionamento quando diz respeito a um investidor que quer verificar a ambiência em que ele estará se introduzindo no momento em que fizer esse investimento. Essa insegurança jurídica no nosso país ela decorre de uma série de conflitos. O primeiro conflito em função dessa diversidade de tributos que decorrem das nossas normas constitucionais o primeiro conflito que existe é entre os próprios tributos em si. Então nós temos aqui por exemplo ICMS e ISS isso decorre muito do fato de nós termos dividido o nosso imposto sobre valor agregado em esferas diferentes e em tributos diferentes. Nós temos tributos não-cumulativos o IPI e o ICMS e as contribuições PIS e profeiras. Então nós temos o ICMS que é um tributo não-cumulativo e o ISS que é um tributo cumulativo ICMS não-cumulativo e ISS cumulativo com operações que geram conflitos de competência entre estados e municípios. Os estados querendo a cobrança do ICMS e os municípios a cobrança do ISS com regras muito claras no que diz respeito àquilo que a lei complementar diz no que diz respeito à forma como esses conflitos devem ser solucionados. A Constituição é muito clara e a lei complementar também. Se há mercadorias sendo fornecidas com serviços não tributados pelo não elencados na lista ICMS é o valor total. Se há serviços em que há exceção da incidência do ICMS o ISS sobre serviços do ICMS sobre as mercadorias e se não houver essa exceção a ISS é o valor total. Essa regra era muito clara era muito bom to do to be true. Só que a jurisprudência dos nossos tribunais acabou adotando a teoria da prevalência que gera situações em que nós acabamos não sabendo direito que é muito subjentivo. Lembro de uma decisão do STJ em que se discutia o que deveria prevalecer se era a colocação do piso ou o piso adquirido para ser colocado. Nem me lembro qual foi a decisão que chegou a esse tribunal a respeito dessa questão. Mas enfim existem outro exemplo de incidência de conflitos no que diz respeito à cobrança dos tributos em si o IPI e o ISS porque ambos os tributos incidem sobre as mesmas atividades as atividades de prevenciamento de renovação de recondicionamento enfim de montagem elas podem ser tanto fatos gerador do IPI quanto do ISS a depender da destinação que é dada se a operação é feita a um beneficiário final ou se é destinado à indústria ou ao comércio. Mas a legislação é feita de forma que deixa muitas dúvidas no que diz respeito à incidência de qual desses tributos ocorrerá quando nós estamos por exemplo diante de uma industrialização por encomenda que é a grande questão que demonstra esse conflito entre tributos. E existe a questão do conflito desse conflito de tributos ainda em relação a um tributo da mesma natureza por exemplo o ISS local de prestação imagina os senhores um investidor estrangeiro que determina a colocação do seu estabelecimento sede em um determinado município município do Rio de Janeiro por exemplo e o fato gerador ocorre constantemente nos municípios que são nitros ou seja Niterói Petrópolis Petrópolis Búzios enfim o investidor que faça a pergunta relativa a qual desses municípios o ISS será devido ele não terá uma resposta objetiva em função do fato de que a jurisprudência é completamente inexata no que diz respeito ou pelo menos não ainda absolutamente formada ela chegou a ser bem recentemente o STJ chegou a estabelecer uma jurisprudência firme a respeito disso mas infelizmente já há um retorno e nós voltamos a ter situação de absoluta insigurança jurídica no que diz respeito a essa a essa definição outra outro conflito ainda de tributos o ICMS é essa importação o local da operação quando o importador jurídico está localizado em um estado e a importação ocorre por outro existem também os conflitos entre poderes quando na na verdade o o Supremo Tribunal Federal muitas vezes vem de uma determinada incidência inconstitucional e logo em seguida vem o poder legislativo e diz exatamente o oposto por intermédio de uma emenda constitucional isso ocorreu e chama muita atenção quando a a inconstitucionalidade da progressividade do IPTU foi declarada lei de Belo Horizonte e o Supremo Tribunal Federal naquela época disse os tributos reais a progressividade é incompatível com os tributos reais isso juridicamente incompatível e logo em seguida vem a emenda constitucional e diz exatamente o oposto que o IPTU pode ser progressivo aí eu me pergunto e a incompatibilidade jurídica a que o STF se referia como é que fica? que ciência é essa que uma mera modificação por emenda constitucional faz mudar todos os fundamentos que levaram a uma conclusão oposta existem várias situações em que a Suprema Corte apontou para uma determinada direção e o poder legislativo disse exatamente o oposto ICMS na importação de pessoas físicas foi declarado constitucional pelo Supremo e a emenda constitucional 3301 dispôs exatamente o oposto a emenda 42 que renasceu fez renascer o fundo de combate à pobreza com docei Rezende meu querido sócio com docei Rezende costumo dizer que essa é a emenda Lázaro que fez a inconstitucionalidade ressurgir das cinzas nasceu o inconstitucional o inconstitucional seria a contribuição de sobrenumeração pública que foi criado originalmente como imposto foi declarado inconstitucional e depois sobre as estranhas vestes de contribuição ela foi ressuscitada pela emenda 42 tanto nós temos conflitos entre tributos conflitos entre poderes nós temos os conflitos também de jurisprudência caso por exemplo do COFINS Sociedades Profissionais que o STJ havia declarado em havia sumulado entendimento de que essa de que essa de que essa sociedade seria isenta do COFINS depois o Supremo Tribunal Federal sem regular efeitos disse que essa norma seria que essa isenção não seria possível questões por exemplo ICMS base de cálculo PIS e COFINS quantas idas e vindas já houve nessa jurisprudência e a questão continua ainda não definida IPI isenção e alíquota zero isenção era possível no STF depois tornou-se possível no que diz respeito a alíquota zero depois passou a não mais ser possível no que diz respeito a alíquota zero depois não foi mais possível no que diz respeito a isenção ou seja é possível o acreditamento e isenção do IPI vai depender do momento da história em que você esteja que funda aqui que segurança jurídica que um investidor estrangeiro pode ter com uma jurisprudência oscilante desse tipo IPI importação de pessoa física e jurídica essa indefinição ainda existe nós temos ainda a ser definida espero que em breve o conceito de insumos para fins de PIS e COFINS as idas e vindas antes era não esse conceito de acreditamento tem que ser adotado de acordo com o IPI depois não eu adoto o conceito para fins de imposto de renda que é o oposto do IPI e agora cria-se um conceito intermediário de insumos e ainda com a possibilidade de se fazer uma reforma tributária do PIS e COFINS que vai mudar isso tudo então essa insegurança jurídica estão 10 minutos aqui na minha loja mas é essa 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 insegurança jurídica é talvez o pior dos problemas que um investidor enfrenta e agora o último dos problemas que é a questão dos métodos de solução de conflitos que isso o professor Schaaf tratou aqui de um dos problemas que decorrem dessa que tem essa natureza de relativa as fraquezas relativas a solução de conflitos a primeira delas são as mazelas do nosso contencioso administrativo que são várias passam pelo fato do julgamento em primeira instância nem o advogado nem a parte ter acesso a esse julgamento um plano surdo agora passa por questões que eu separei duas aqui que diz respeito a essa essa recente discussão apesar do problema ser muito antigo que é do voto de qualidade o voto de qualidade talvez esse problema tenha surgido em razão de com o novo carfe 96% das decisões da Câmara Superior que foram decididas em voto de desempate terem sido favoráveis a fazer consulgem mas peraí como é que pode isso se há um empate como bem esclareceu o professor de CAF em um de seus artigos sobre a matéria se há um empate terá a fazenda conseguido comprovar a existência material do fato que faz nascer obrigação tributária não em segundo lugar o artigo 112 assim como no código penal porque nós não podemos tirar da mente o fato de que as normas as limitações os princípios constitucionais são na verdade limitações constitucionais ao poder de tributar são regras que limitam a atuação do Estado você tem o direito de propriedade de um lado e o dever de pagar tributo de outro só que exatamente por haver a contraposição de um direito dessa magnitude do direito de propriedade as normas que permitem o Estado retirar parcela dessa propriedade para financiar os serviços públicos elas tem que ser interpretadas restritivamente isso serve para o direito tributário isso serve para o direito penal daí o princípio do indúrbio pro réu que fundamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a aplicação de normas de penalidades no direito criminal em situações em que houve impacto a decisão do Supremo foi exatamente de que nessas circunstâncias a decisão tem que ser favorável ao réu a mesma coisa se aplica ao contribuinte se se chega esse o princípio que deflui do artigo 112 do quadro tributário nacional é um princípio que fundamenta o artigo 112 do quadro tributário nacional eu não vou discutir a literalidade do artigo 112 eu discuto é o fundamento que dá razão de ele existir desse dispositivo existir e por esse dispositivo em primeiro lugar o empate em si já deveria resultar no cancelamento do débito fiscal agora se é possível o que se pretende ou seja dar um segundo voto ao presidente do conselho que sempre é um representante da fazenda ou seja um super voto na verdade é um super conselheiro ele tem voto duplo esse segundo voto dele pelo artigo 112 tem que ser favorável ao contribuinte pelo princípio do educo pro réu essa questão do voto de qualidade e o recurso hierárquico que não é um problema federal mas é um problema em vários conselhos de contribuintes estaduais e municipais existe uma decisão de um órgão colegiado técnico e paritário essa decisão é legitimamente tomada e há a possibilidade de que por um recurso da fazenda que é feito ao representante secretário de fazenda que normalmente é um órgão normalmente não sempre um órgão singular mas normalmente é um órgão político porque ele não é indicado pelo seu conhecimento técnico singular e técnico ele vai lá e é parte no processo ainda ele vai lá e com uma canetada com uma penada ele derruba uma decisão eu já tive o caso de uma decisão unânime 16 a 0 o secretário ter derrubado a decisão e o processo administrativo fiscal ele tem uma função primordial essencial de legitimar o título que é objeto da execução fiscal porque nas relações privadas o devedor ele assina uma promissória ele assina um cheque reconhecendo a sua dívida e essa dívida que é objeto de execução na fazenda pública não é assim o lançamento é feito pela fazenda e o título que resulta dessa fazenda é que é levado à execução o único momento em que o contribuinte tem o direito tem o direito e tem a oportunidade de demonstrar a improcedência desse lançamento é através do processo administrativo fiscal nesse processo administrativo fiscal todas as mazelas e corrupções que houve no CAF óbvio que elas tem que ser investigadas e os infratores tem que ser severamente punidos mas não se pode com isso em decorrência da existência desses problemas querer pretender-se eliminar o processo administrativo fiscal eliminar o CAF eliminar a instituição seja o que for o que se tem o que não se pode um paciente que tenha câncer a solução não pode ser matar o paciente tem que se retirar do tumor e manter o paciente vivo bom o recado que eu tenho para os investidores estrangeiros eu não estou preocupado com esse recado o que me preocupa é o recado que pensar sobre que recado eu vou passar para os investidores estrangeiros eu recebo eu recebo eu recebo é de que como já havia salientado os meus queridos professores agora deve estar esgotadinho é o de que nós efetivamente temos que ter mudanças e essas mudanças obviamente passam por uma reforma tributária uma reforma tributária profunda igual a de 65 eu não sei em que condições e quando nós teremos condições de efetivamente fazer uma reforma dessa enquanto isso nós teremos que fazer pequenas reformas tentando consertar problemas aqui problemas ali e o recado para os nossos investidores estrangeiros é o pior possível infelizmente Obrigado 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 Tchau!